Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje nós vamos de produtinhos que eu estou muito apegada no momento. Eu já fiz um vídeo mais ou menos assim há muito tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, que eu vi lá no canal da minha querida Vivem do canal Fébulos Vivem, que eu estou morrendo de saudade e hoje eu decidi fazer outro, tá? São produtos que eu estou muito apegada, coisa que eu comprei ou que eu ganhei e que eu gosto muito e não estou abrindo mão. Eu acho muito válido mostrar aqui para vocês para ficar a dica, né? Dica de amiga. Então, bora lá! Vamos começar pelos acessórios. Eu estou super apegada a isso aqui, ó, que está aqui no meu pescoço que eu ganhei da minha amiga Chile Bandeira. Um beijo, meu amor! Gente, olha que coisa mais linda! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça! Gente, é muito lindo isso aqui! Olha só! Tipo, titiolina! Só um minutinho. Pensei que meu marido queria falar comigo, mas ele só queria me mandar um beijo. Bom, enfim, muito apegada nisso aqui. Eu acho lindo, é simplesinho, é uma rendinha com pedrinho, penduricalhozinhos. Chile, eu amei! Não estou tirando do pescoço para nada. Eu acho que combina com esse meu jeito, assim, meio titiolina de ser. Estou apaixonada! Outro acessório que eu estou apaixonada é esse aqui, ó, que é um colar, um maxi colar, que eu comprei na Alemanha, na Brigitte Biju, com um presente que a minha sogra, toda vez que a gente vai na casa da minha sogra, ela dá dinheiro de presente para a gente comprar o que quiser. E aí, ó, eu comprei esse maxi colar aqui. São flores pretas com o miolinho de pedrinha, tá vendo? Apaixonada por essa bijuteria, gente! É muito lindo! Eu paguei tão baratinho, acho que foram 14 euros que eu paguei por isso aqui. Depois, falando de roupa, eu estou apaixonada por essas calças aqui. Eu vou falar essas calças porque eu já comprei quatro calças dessa, porém de cores diferentes. Ela é da Zara, eu acho que, se eu não me engano, eu paguei 49 francos. Tem um diz muito bacana, com bastante stretch, e ela tem a boca assim, ó, bem destruidinha, desfiadinha, meio que na diagonal. Eu estou apaixonada por essas calças. Se eu volto lá e vejo o mesmo modelo, com o mesmo desfiadura na canelinha aqui, eu vou comprar cores diferentes porque eu achei que vestiu super bem, fica bacana com salto, fica bacana com rasteirinha, com tênizinho. Eu estou apaixonada por essas calças aqui da Zara. Quem me viu e quem me vê, né? Até alguns anos atrás, eu não gostava das calças da Zara porque eu achava que, quando eu sentava, mostrava o cofrinho. Mas mudaram, pelo menos os modelos que eu tenho comprado ultimamente, não faz mais isso. Sapato. Pense numa pessoa apaixonada por um sapato. Sou eu por esse sapato aqui, também da Zara. O que meu que não é da Zara, né? 95% ou mais das minhas coisas são da Zara. Eu estou apaixonada por esse sapato. Eu já procurei outros para comprar e guardar de reserva porque ele é super confortável. Ele é todo fashion. Um outro dia, eu e a Nilza, beijo Nilza, querida. A gente estava lá na cachoeira aqui, perto de casa. É um local turístico. E aí, a hora que eu passei assim, aliás, onde eu passava, pessoas me olhavam porque gostavam do meu look. Eu estava super simples. Mas esse sapato fazia toda a diferença. Ele chamava a atenção. Teve um rapaz lá que olhou para mim e fez assim, ó. Como quem diz, nossa! Sapato caro. Todo mundo sabe que a Zara se inspira, né, gente? Em grandes marcas. Eu não tenho ideia em qual marca ela se inspirou para esse sapato. Mas eu posso te garantir que se você gosta de Oxford, assim, um pouco mais extravagante. E se encontrar na Zara, vai que é sua. Porque é super confortável. Além dele ser muito lindo, eu acho que o diferencial está na sola, que é branca. Ele é muito confortável. Coisa que eu, particularmente, não tenho muita sorte de encontrar sapatos confortáveis. E também de sapato, que também é da Zara. Olha aqui, gente. Eu estou apaixonada por esse sapato. Eu sou apaixonada por escarpão. Mas eu não consigo. O escarpão normal, sem essa tirinha aqui, ele fica fugindo do meu pé. Eu devo ter algum problema no pé, que eu ando e o sapato vai soltando. Aí é muito desconfortável para mim. Esse aqui é muito lindo. Eu, se não me engano, o Lu falou que isso aqui é uma inspiração na Dior. E, além de lindo, eu achei ele super confortável. Olha essa cor. Ela, pelo menos aqui no meu visor, a cor está super fiel aí para vocês. É uma espécie de azul bebê. Pelo menos na minha época, a gente falava assim, azul bebê. Maravilhoso. Eu paguei menos de 60 francos por esse sapato, gente. Ele tem cara de sapato caríssimo. Estou apaixonada e super apegada a ele. É o tipo de sapato também que, apesar de ter essa aparência chiquezinha, dá para fazer vários looks com ele, inclusive com calçadinhas. A última vez que eu usei, eu estava com calçadinhas e ficou super lindo. Agora vamos para produtos. Pense numa pessoa que está apaixonada por um creme corporal. Eu não sou muito fã de creme corporal. Eu não gosto de creme que me deixe melequenta. Então, eu costumo usar os meus óleos naturais famosos aqui no canal durante o meu banho. Mas aí, o Lu trouxe esse aqui, da Laroche Poseio Lipicar Loção. Hidratante intensivo diário corporal. E aí, eu provei e me apaixonei. Eu já até postei uma foto indicando esse produto lá no Instagram. Não é jabá, tá? Eu não estou ganhando nada por isso. É dica de amiga mesmo, tá bom? Olha só, dá um print aí, se você se interessar. Tem no Brasil, porque veio do Brasil para mim. Eu indico esse creme principalmente para quem tem a pele muito seca. Até mesmo para aquelas pessoas que têm problema com a dermatite, sabe? Aquela pele seca que coça até ferir. Prova, prova porque eu acredito que para quem tem problema com dermatite, isso aqui, unido ao vinagre de maçã, que eu já indiquei aqui no canal, pode fazer a diferença na sua vida, tá? Super indico, estou super apaixonada. Depois ainda em pele, vamos falar de produto. Quem acompanha o canal sabe que eu sou muito adepta às dicas caseiras, mas eu uso os produtos. Alguns eu compro, muitos eu ganho para provar e contar para vocês. E é claro, dica de amiga para você que não curte, dica caseira, esse hidratante aqui, facial, né? Eu uso no pescoço, no rosto e no colo. Da SkinCelticals. Eu não trouxe o meu óculos, mas eu vou tentar ler aqui. Peraí. Não consigo ler sem óculos, mas nem que a vaca tussa. Mas, gente, é um serunzinho que super hidrata a pele, ó. É um serunzinho, você usa quatro gotinhas e ele esparrama bem e a sua pele absorve e fica aquela sensação de hidratação até no dia seguinte. Coisa que, pelo menos, nos produtos que eu já provei, é raro de acontecer, tá? Então, você que não é adepta a dicas caseiras e procura um hidratante bacana para a sua pele seca, eu te indico esse aqui da SkinCelticals. Dá um pause no vídeo, aumenta a tela e prenda para você ir atrás do produto certo, porque eu tenho vários outros produtos da SkinCelticals aqui, tá? Aí, eu não posso deixar de falar dessa base que eu também ganhei da Tracta para provar e contar para vocês. Eu já falei dela aqui com vocês. Eu já fiz maqui e fala e mostrei para vocês como que eu uso. Apaixonada por essa base, gente. A Tracta arrasou! É a base de efeito mate, cobertura média da Tracta. Pense numa base nacional que encheu meu peito de orgulho. Eu não moro no Brasil, mas eu fico super feliz de ver os produtos brasileiros bombando no mercado e não deixando nada, nada mesmo a desejar para as grandes marcas onde a gente paga pelo menos o dobro do preço. Eu não sei quanto que custa, mas olha, se você quer uma base mate, que fique sequinha na sua pele, que dê uma cobertura boa, eu te indico, viu? Está aqui uma dica de amiga para você que está no Brasil. E você que está fora do Brasil, fica boba não, fica triste não. Pede alguém para mandar para você, boba, porque você vai adorar. Ainda se falando de base, que na verdade não é uma base, e que eu comprei há pouco tempo atrás e já indiquei aqui para vocês, e vou indicar de novo e dar um pouquinho mais de detalhe, Teve gente perguntando se arde os olhos. Não arde os olhos. Pelo menos de todos os protetores solares que eu usei até hoje na minha vida, só esse aqui é que eu usei mesmo em cima da pálpebra, porque é um protetor solar com cor e não ardeu os meus olhos. Eu estou super encantada com esse protetor solar da Vichy aqui com cor, fator 50, eu comprei na Manor, mas você pode encontrar em qualquer farmácia, em qualquer lugar do mundo que você tiver, porque a Vichy é poderosa, meu amor. Ela está esparramada pelo mundo inteiro. Não arde os olhos, a pele fica sequinha, portanto, se você tem a pele muito seca, provavelmente esse aqui não seja ideal para você, mas se você tem pele mista ou pele oleosa, eu acho que você vai gostar, tá? A cobertura desse protetor solar, gente, é cobertura de base. É cobertura de base, de cobertura média, tá? Eu uso como base, eu só preciso corrigir um pouquinho com o contorno, porque agora no verão essa cor aqui está clara para mim, tá? Ainda em maquiagem, né, pele, eu sou apaixonada por este bronzer que eu ganhei da Cleo Silva. Cleo Silva, está demorando para comentar e eu fojo o nome, gente, porque eu sou assim, eu tenho uma dificuldade imensa para gravar nomes, mas ela mora aqui na Alemanha, há um tempo atrás ela me mandou isso aqui de presente, numa caixa enorme, cheia de presente, desde então nunca mais parei de usar, eu amo este bronzer, olha a cor disso. Para quem gosta de tons terrosos, meu amor, ele é maravilhoso e eu adoro tom terroso, eu uso até como blush, eu dou só um toquezinho com o pincel nele e vem com batidinhas, eu estou até com ele aqui hoje, ó. Fica lindo! Cleo, meu amor, muito obrigada, sua assumida! É da marca Aikos, Aikos, e eu já vi desse produto, dessa marca, na Manor, aqui na Suíça, em outro lugar do mundo onde você esteja, eu não sei, tá? Mas, ó, é assim, pesquisa aí pelo nome, que se você se interessar pelo produto, você vai gostar, tá? Depois eu tô apegadíssima de novo, eu encostei um tempinho, agora eu tô de novo apegada nessa paletinha aqui, que é da Sephora, ou Sephora, que eu ganhei da minha amiga querida, a Catilce Coutinho, foi quem me deu essa paleta de presente, eu acho que no ano passado, já tem um tempo já que a Cat me deu essa paleta. Gente, ela é linda, eu tô usando ela aqui agora, ó, nessa maquiagem, bem basiquinha, meio românticazinha, que eu fiz. Eu amo essa paleta, principalmente essas cores aqui, ó. Deixa eu pegar aqui as cores que eu mais gosto pra mostrar pra vocês. Olha só, olha que cores lindas, elas são bem pigmentadas, ó, eu só toquei o nome, o dedo. Cat, meu amor, pensa numa pessoa que ama essa paleta, obrigada, amor. Sephora, Sephora, ou Sephora, foi onde a Cat comprou. Ela é bonitinha, ó, nem parece uma paleta, parece que você tá com uma carteirinha dentro da sua bolsa. Bem prática, com espelhão, adoro. Aí, esse produto aqui foi indicação do Lúcio Queirolho, meu amor. Beijo, amor, que saudade. O Lúcio tava usando isso aqui e eu falei, amor, que iluminador lindo. Ele falou, amor, isso é daqui da Suíça, baratinho, da Essence, que eu comprei da outra vez. Só que eu comprei a cor errada. O que o Lúcio tem não é essa cor, mas eu vou voltar lá e comprar a cor certa. Mas eu gostei desse aqui também, pros dias que eu quero uma maquiagem um pouco mais romântica. Sem contar o tanto que ele é fofo, olha. Ele tem esses altos relevos, é fofo demais. Olha, ele é assim. Ele é aquele iluminador, não pra iluminar, acender as bochechas, não. Pra dar aquela leve iluminada. Ele tem pouquinho de brilho só, mas dá um up tão diferente na pele. Eu tô usando ele aqui também, aqui nessa região e aqui nessa região. Tô aprendendo a me maquiar, gente. Devagar eu chego lá, com as professoras picas das estrelas que eu tenho aqui no YouTube. Aos pouquinhos eu tô aprendendo, ó. Essa maquiagem de hoje, por exemplo, eu acho que deu super certo. Amo. Essence, super baratinho. Eu comprei lá na DM, mais barato ainda, já que na Alemanha é no mínimo 30% mais barato do que aqui na Suíça. Aqui na Suíça tem essência, mas é claro que como eu moro pertinho da fronteira, eu prefiro comprar na Alemanha, que eu pago mais barato. Depois tem esse corretivo, que faz parte, assim, dos meus queridinhos, que eu tô super apegada desde que eu ganhei. Eu já conhecia, quando eu comecei meu canal, no meu primeiro vídeo, eu mostrei esse, num dos primeiros vídeos, eu mostrei. Mas eu mandei, ele foi um dos produtinhos que eu mandei pra Isabelle, a causadora da existência do meu canal. Eu mandei pra ela, na época, muitos produtos novos e alguns que eu tinha provado e não gostado. Eu ganhei de novo agora da Anna Walker. E eu gosto muito desse corretivo da Maybelline. É Maybelline, né? O Age Ravens. Eu já usei a base, a base eu não gostei muito não, mas o corretivo eu adoro. Eu, principalmente, gosto de passar ele por cima da base pra dar aquele efeito de iluminação, que é assim, ó. Adoro. É BBB, produto BBB. Bom, bonito e barato. Tem uma cobertura que eu diria que é de leve, não, que é de média a alta, dependendo aí da necessidade de cada um. Eu não tenho muitas olheiras. Ultimamente, fica aparecendo no vídeo que eu tenho muitas olheiras, mas isso aqui não é olheira. Isso aqui é queimadura, que aconteceu depois que eu fiz o tratamento de agulhamento e não pude, não fui capaz de evitar o sol, porque eu tenho muito trabalho externo. Então, manchou, eu já tô lutando contra elas, mas ele tem conseguido segurar a onda, principalmente agora, depois do intensivão que eu fiz aí com o ácido suavecide. Mas eu super indico pra você que não tem grandes problemas com olheira, tá? Batom não tem como selecionar só um, né, gente? Vocês sabem que eu sou louca, então eu vou deixar os batons por último. Outro queridinho que eu tô super apegada no momento é esse aqui, ó. O Estée Lauder Bronze Goddess versão 2017. Eu estou apaixonada por este perfume. Se você falar qual eu prefiro, eu ainda prefiro a versão 2014 que eu tenho ali. Deixa eu pegar. Esse aqui, ó. Eu ainda prefiro. Esse aqui ainda é o meu queridinho. Na verdade, é a primeira vez que eu consigo sentir uma diferença, assim, nítida, tá? De uma versão de um ano pro outro. Eu prefiro, sim, esse aqui, que eu acredito que seja a versão 2014 ou é a 2015, não tenho certeza. Jessica Arnett é que é a expert, né, e o Johnny Tonery. Mas eu também amei essa versão 2016. Eu comprei um de 100ml. Esse outro aqui é 50, tá vendo? Ó, que é bem maior. Eu acho que vale a pena. Você que é a louca dos perfumes e que gosta de perfume, que onde você chega, a pessoa encosta e pensa, onde que essa danada comprou esse perfume? Qual é o nome desse perfume? Eu acho que você vai querer comprar. Chile Bandeira já comprou, né, Chile? Que você não é bocó, você não tá morta nem nada. É, pincel. Eu, todo mundo que acompanha meu canal há muito tempo sabe que eu sou apaixonada pelos pincéis da Make Me Cosmetics, que é uma marca brasileira, e pelos pincéis da Real Techniques. São as minhas duas marcas de pincéis favoritas. Mas eu tô apaixonada por esse aqui que eu ganhei da minha querida Nubia Kruger, que é minha amiga, que virou minha amiga íntima aqui, pelo YouTube que a gente se conheceu. Ela mora aqui na Suíça e adoro me dar presente. Ela me mandou esse pincel pela Camila. É um pincel pra fazer contorno, ó. Gente, amei! Ele é fininho, assim. Eu até tenho um outro ali, uma outra versão chinesinha que eu comprei, que esse aqui é molinho. E o meu, ele é mais curtinho, então as cerdas são mais densas. Eu gostei mais desse aqui, ó. Porque é mais molinho. Dá pra esfumar mais o contorno. Nubia, obrigada, amor! Eu amei o presente. Tô super apegada. Não tô fazendo nenhuma maquiagem que eu não use ele. Pelo menos as que eu quero contornar. Porque deu super certo pra contornar e já esfumar. O outro que eu comprei faz o contorno, mas aí eu preciso de um segundo pincel pra esfumar. Então esse é mais prático. Bora pros batons? Agora vai ser Freud pra falar o nome dos batons sem óculos. Mas tudo bem. Todos os três são da Bruna Tavares, lá do canal Pausa Pra Feminice. Eu tenho um monte de batom em bala, inclusive da Bruna Tavares, da Tracta e alguns outros da MAC. Eu tenho 23 batons, mas não adianta, gente. Eu viciei nos batons líquidos, mate. Tô apaixonada. Deixa eu tentar achar meu óculos. Pense numa pessoa que teve que correr, que o óculos tava lá na cozinha. E eu não edito vídeo, eu vou na base do pause. Olha só, gente. São essas três cores. Uma mais linda do que a outra. A Bruna arrasa nas escolhas das cores dos batons dela, né? Primeiro é esse aqui, ó. Que é um dos que eu tô mais apaixonada. É o Hermione Metal. É muito diferente do outro Hermione, tá? Eu tô apaixonada porque eu sempre gostei de batom assim, meio com fundo azulado, meio cimento. Olha isso. Olha que coisa linda este batom. Eu vou ver se eu consigo achar o Hermione. Tá aqui, ó. Eu sou tão viciada que já fica logo aqui. Pra vocês verem a diferença. Esse aqui é o primeiro Hermione que a Bruninha fez. Só pra vocês compararem aí a diferença de um pro outro. Dá até dó de fazer suorte porque acabou, acabou, né? Eu não tenho acesso. Olha só. Hermione Metal e o Hermione primeiro que a Bruninha elaborou pela Tracta. Muito diferente. Eu tô apaixonada pelo Hermione Metal. Quando o Lu me entregou, nem acreditei, gente. Fiquei mais feliz que pinto no lixo porque eu sou... Primeiro que eu sou louca por batons líquido mate. Segundo que eu amo os batons da Bruna Tavares porque eu acho que as cores são muito especiais. Segundo é esse aqui que é aquele pra mulher que gosta de batom rosa mas não quer aquela coisa muito Barbie. Esse aqui é o Carol, que com certeza é alguma amiga, colega, youtuber da Bruna que ela fez homenagem aí às colegas, né? Eu sou apaixonada por este batom também. Pera aí que eu tenho que limpar aqui pra não desperdiçar, gente, porque acabou, acabou. Não tem mais como conseguir outro a não ser quando os amigos trazem. Olha aqui, que rosa lindo! Pra as que gostam de rosa mas não quer ficar aquela coisa Barbie. Lindo demais. Toda vez que eu tô usando esse batom, seja aqui no canal, alguém pergunta ou na minha vida pessoal alguém sempre comenta que batom é esse, nossa, que batom lindo, muito lindo. Tinha que entrar pros meus queridinhos, mas que eu tô mais apegada do momento. E o terceiro, eu tava no último vídeo onde eu respondi perguntas e muita gente perguntou que batom que eu tava usando. era esse aqui, gente, ó, também da Bruninha, ele é o Felizes para Sempre. Ele é um rosinha, mas ele tem brilho, muito lindo. Toda vez que eu uso esse batom também, alguém pergunta Cacau, que batom que você tá usando? Ficou tão lindo, você devia usar mais rosa, que fica bem pra você. Mas eu acho que esse aqui já é um rosa indo pro lado do coral, sabe? Aquela coisa que não é nem rosa e nem coral, ele é muito lindo. Olha só, tá aqui, ó. Pra quem vai perguntar os esmaltes, qual o esmalte que eu tô usando, esse aqui é um esmalte que eu ganhei da Anabella Santos, uma seguidora aqui do canal, tá? Ela me deu de presente quando eu encontrei com ela na Alemanha. É da Selling Hansel, gente, mas eu não vou te falar o nome dele agora porque eu não tô perto dele, ele não tá perto de mim. Mas eu vou tentar lembrar e deixar na descrição do vídeo, tá bom? Então, ó, esse é o último dos três batons favoritos que foi difícil escolher porque eu sou a louca dos batons, então eu tenho muito batom e eu gosto de praticamente todos, até porque eu não fico com o que eu não gosto, eu abro mão, eu desapego. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Vocês que estão aqui no canal, que gostam de vídeos sobre maquiagem, beleza? Já que aqui no canal Tudo Junto Misturado tem um pouco de público pra cada tipo de vídeo específico, tá bom? E vocês que gostam de vídeo de dica caseira, vocês que gostam de vídeo pra autoestima, calma que aos pouquinhos a gente vai conseguindo gravar uma coisa pra cada tipo de público que tá aqui no canal Tudo Junto Misturado. Um beijo da Cacau, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem todos com Deus e, ó, até o próximo vídeo. Um final de semana maravilhoso pra todos nós que merecemos. Tchau, meus amores.